Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. E hoje eu trago como eu coloco o cadarço na Melissa Ulitsa. Algumas de vocês têm procurado, então eu vim aqui postar pra vocês. Ignorem essa manchinha aqui, depois eu vou retirar. E eu vou passar o cadarço somente num par da Melissa, porque eu fiz o favor de perder o outro cadarço. Muito chateada, mas enfim. Então, vamos pegar o cadarço, né? Claro. E vamos passar por dentro. Esta pontinha tem que passar também por esse furo, ó. O início é como se fosse a gente passando um cadarço normal, ó. Vocês certifiquem que aqui dentro não esteja embolado, ó. Pra depois não ficar incomodando. Com as duas pontinhas, ó. Agora vamos pegar a mesma ponta e passar pelo mesmo furo que a gente saiu, ó. A outra ponta no mesmo furo, ó. E aqui você puxa. E sempre arrumando pra não ficar... Dobra. Aí já tá ficando o início, ó. Aí aqui dentro você cruza as duas pontas. E novamente, você passa por aqui, ó. Você dá... Você vê com as suas mãos se lá dentro não está embolado. E a pontinha aqui saiu. Você retorna no mesmo furo, ó. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.